Lá no bairro das Candeias Mas se alguém fizesse a cara Podia contar que a coisa perdia E o pau quebrava feio No fim do torneio Da pouco eu corria Lá no bairro das Candeias Pra ir na Serra da Capela Passava uma estrada funda Que todos temiam ela E de meia noite em diante Por todos era falada Que tinha uma rede branca Lousavam com a travessada Onde muitos trabalheiros Cortavam ligeiro numa disparada Teve um baile lá na Serra Na noite de escuridão De quem não saiu de casa Sem dizer pro seu irmão Na porta avistou a rede Se a garruxa ele puxou Deu com o dedo no gatilho De um tirasso arreversou Foi aquele barulhão Se a rede no chão ele derrubou Chiquinho chegou em casa Em sua cama foi deitar Levou quietinho no quarto Foi irmão não desconfiar No outro dia vencendo Avalou seu coração Quando soube da notícia Que era farsa assombração No caminho assombrado Pois tinha matado Seu próprio irmão O que eu fiz Você era pra mim uma flor, mais formosa que tem no jardim Você tem tantas juras de amor, que jamais esquecia de mim Você hoje é tão diferente, até finge que não me conhece Um coração que bate descrente, sofre e calado, mas não esquece Nosso amor foi tão passageiro, como um sonho que é tudo mentira Se lembrando o passado, hoje meu peito suspira Se algum dia a saudade doer Você sabe aonde me encontrar Quando a sua ilusão morrer Estou pronto pra lhe amparar Se no braço de outro eu te der Por favor não me venha insistir Você mostra a opinião de mulher Você sofrá, mas saiba fingir Que algum dia isso acontecer Nunca diga que eu fui ruim Você fique bem certa Nosso amor chegou ao fim Eu sou um homem que me conhece Eu sou um homem que me conhece Eu sou um homem que me conhece